Novilã News, resumo de novelas Tititi, capítulo 75 Ricardinho planeja uma estratégia para se aproximar de Jaqueline Fabinho convida Amanda para o aniversário de sua mãe com feijoada e pagode Rebeca e Gino saem para jantar Lute fala para o pai que Jacques trocou Jaqueline por Clotilde e Ariclenes fica aliviado Jaqueline bebe muito e fala para Ricardinho que Valentim é uma invenção de Ariclenes Gino dá um beijo em Rebeca Lute fala para o pai que Cecília voltou a fazer os vestidos para as bonecas e Ariclenes se anima novamente Gino e Rebeca passam a noite juntos Thaís oferece um banquete para os mendigos em sua casa Jacques leva Clotilde para morar com ele e Júlia não aceita bem Ricardinho liga para Clotilde e na hora de contar o segredo é atropelado por um carro Jaqueline diz para Estela que esteve com o ex-noivo de Clotilde mas não se lembra do que disse a ele Clotilde chega ao hospital para ver Ricardinho e o encontra em coma Camila comenta que não gostaria que a mãe se casasse agora e Rebeca fica apreensiva Jaqueline resolve ir atrás de Susana Estela fala para Gustavo que Renato promoveu o help à editora-chefe da Moda Brasil Rebeca diz a Gino que precisa de um tempo para assumir que estão juntos Júlia vê Mab com o vestido que Cecília fez para ela e elogia o modelo Gino não aceita o discurso de Rebeca, se sente rejeitado e se demite Clotilde aconselha Jacques a procurar Jaqueline para saber o que ela descobriu sobre Valentim Susana confirma que Ari Clenes inventou o Victor Valentim para reconquistá-la e Jaqueline se emociona Madu começa a estagiar na Moda Brasil Pedro confronta Camila, mas Lute chega e o enfrenta Ari Clenes dispensa os serviços de Rony Edgar pede a ajuda de Camila para se aproximar de Marcela Nicole demonstra preocupação com a saúde de Stephanie As clientes de Jacques rejeitam os modelos do estilista e Rony se oferece para ser seu assistente Camila arma o encontro entre Marcela e Edgar Giancarlo comenta com Renato que Marcela foi para a casa de Camila Ari Clenes surge no apartamento de Susana e a encontra com Jaqueline cantando e dançando Rony afirma que era ele quem criava os modelos de Valentim e Clotilde conclui que esse é o segredo de Jaqueline e descobrirá Renato procura Marcela na casa de Camila Rebeca conta para o filho que Gino pediu demissão e Jorgito aconselha a ir atrás dele Nicole chama a atenção de Gino por ter se envolvido com Rebeca Jacques rejeita o croquis de Rony e o expulsa do ateliê Marcela briga com Renato sobre o encontro com Edgar Frances se queixa com Luísa de que Edgar está perdendo os clientes da agência Bruna vai até uma consulta médica no hospital e vê Julinho na ala infantil Clotilde faz uma visita para Ricardinho que continua em debilitado Ari Clenes fala para Chico que Jaqueline prometeu não revelar o segredo de Valentim para Jaques Nicole agenda o encontro com Ramiro Chico troca o batom tititi de Nicole por outro comum Clotilde comprova o poder do batom tititi e desafia Jaques a lançar um produto seu Ramiro não beija Nicole e ela fica muito frustrada Stephanie reclama de dor de cabeça e Armandinho aconselha a procurar um médico Desiré e Jorgito se preparam para viajar Clotilde pega Rosário defendendo Jaqueline para os clientes Desiré passa na vila antes de ir para o aeroporto Stephanie sente uma forte dor na barriga e pede para Armandinho ir com ela para o hospital soci! Música 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 Obrigado.